E vamos agora para o nosso especial Mulheres. Existem mulheres que poucos conhecem. Elas estão ali no anonimato, mas para muita gente elas têm um significado indescritível, se dividem entre as tarefas domésticas, de mãe, de profissional e sempre dão um jeitinho para ajudar quem precisa. Essas são mulheres inspiradoras do bem, cada uma com uma história, motivação, determinação que fazem a diferença no presente e no futuro de muitas pessoas. Vamos conhecê-las na última reportagem do especial Mulheres, assinada por Andréia Monteiro, Pedro Lima, Gilcione Monteiro e produção de Marcos Valério. O sorriso largo de Udete tem um motivo especial. O trabalho voluntário que exerce há mais de 30 anos. O social sempre fez o coração dela bater mais forte, mas foi na doutrina que segue onde se reconheceu como alguém que teria muito a fazer pelo próximo. Peguei na doutrina inspirada pela dor física, comecei a ler a codificação de Kardec e me afinizei muito, porque eu sempre gostei de trabalhar com o social. Eu sempre vi o ser humano realmente como uma extensão de mim. Eu acho que a humanidade, para que ela melhore, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sempre tive interesse de fazer a minha parte. E aí chegamos, logo foi criada a creche, foi construída a creche. O trabalho de Udete tem o intuito de alimentar não só a carne, mas o espírito das pessoas. O voluntariado dela começou com as crianças do bairro Parque de Exposição, que são atendidas em uma creche. Esta é a creche Nilza Azevedo, que tem como lema Acolher Vidas. Ela surgiu em 1987, através do Centro de Estudos e Assistência Espiritual, aqui do bairro Parque de Exposição. É neste local onde, semanalmente, cerca de 60 crianças são educadas, evangelizadas e, principalmente, são alimentadas antes de retornarem para casa. Mas não para por aí. E o Udete queria fazer muito mais. Foi quando ela começou a se mobilizar para doar sopas às 40 famílias do bairro. Depois ela foi além e passou a distribuir a sopa fraterna para moradores dos bairros Cidade de Deus, Papelão, Paroquial e Morada do Sol. Além de todas essas ações, Udete também tem o projeto Doutores da Alegria, que realiza atividades no Hospital Regional Justino Luiz. E levar aquelas pessoas que, naquele momento de fragilidade da doença, da enfermidade, elas possam receber afeto, receber alegria, carinho, mensagem. Tudo aquilo que a gente vai aprendendo no convívio com as pessoas e tudo aquilo que o Cristo tem nos ensinado. E aí nós nos vestimos a caráter, a gente se veste de palhaço, coloca lá a coisinha de palhaço, a peruca e visita cada ala, visita cada enfermo, conversa. Às vezes, discretamente, a gente passa a mão na cabeça de um e discretamente passa muito amor e conversa, leva a mensagem. Não restam dúvidas que a Udete tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Exemplo disso é a dona Neuza. Ela relembra que os cinco filhos e três netos foram assistidos na creche e se tornaram pessoas admiráveis. Até hoje, a aposentada recebe a sopa e as cestas básicas, que são doadas por Udete. A gratidão pela vida da voluntária é um sentimento nítido, um semblante de dona Neuza. O que ela podia fazer, não só por o meu, por todas as crianças que vinham pra cá, ela fazia. E ainda hoje faz. Fez a diferença na minha vida. Meus filhos foram criados por ela. Não é preciso andar muito para encontrar outra mulher que trabalha exclusivamente sendo voluntária no bairro Parque de Exposição. O nome dela é Marilene de Souza. Mesmo muito jovem, na época, acompanhou todos os caminhos passo a passo até a consolidação do projeto da Casa Aliança. A Casa Aliança surgiu em 2003, através dos missionários italianos, né? Pensando em dar continuidade a um projeto que era a Creche Aliança. O seu objetivo era um acolhimento mesmo para as crianças e poder também ajudar as famílias, né? Aqui eles são acolhidos, aqui eles também têm a oportunidade de aprender e desenvolver algumas atividades. Já são mais de duas décadas buscando transformar, por meio da educação, a vida daqueles que moram no bairro. Para Marilene, que foi de aluna a coordenadora do projeto, a maior satisfação é ver a felicidade no rosto dessas 150 crianças e adolescentes que são beneficiadas com as ações. Eu fui convidada para participar dessa associação. Foi um desafio muito grande. Nem eu sabia realmente o que era que era, como era que ia ser. Mas, para mim, foi um... é um sinal de Deus. Foi transformador na minha vida. Talvez eu estivesse ido para outros caminhos. Aqui eu fui e sou feliz. Aqui eu construí minha família. Conheci muitas pessoas. Tenho o amor dos pequenininhos, dos grandinhos. Mulheres com iniciativas interessantes não faltam em nosso município modelo. Marilene é uma das fundadoras do projeto Voluntários por Amor, criado em 2017. Atualmente, ela ajuda cerca de 30 famílias carentes, que estão cadastradas para receber as doações. O projeto Voluntários por Amor surgiu a partir de uma ação que a gente fez no abrigo dos idosos aqui de Picos, né? Que foi Faça um Idoso Feliz. Então, através dessa campanha, a gente formou um grupo de pessoas que ficaram interessadas em continuar com o voluntariado, não só apenas com campanha. E, então, a partir daí, a gente começou a fazer campanhas em outros bairros carentes da cidade de Picos, né? É nítido que as ações desse tipo fazem bem a voluntária. Ela até já pensou em desistir, mas descreve o quanto é prazeroso fazer parte do projeto Solidário. Eu mesma já já falei, ah, vamos desistir porque tá fraco, né? Enfim, mas aí quando você faz uma campanha, você volta, tipo, reabastecida e reanimada de novo, né? Porque você fala, poxa, você vê, né, a necessidade, o brilho nos olhares das crianças ou das pessoas mesmas que realmente são necessitadas, né? E é, assim, um agradecimento e a gente se sente tão bem, né, espiritualmente, que aí a gente não desiste, continua, né? Mesmo devagar, apesar também, porque muita gente procura a gente no direct, né, pedindo ajuda. Então, a gente tá se motivando, eles mesmos estão nos mantendo motivados. Quando a gente passa, pensa em desistir, eles falam, ah, não, vocês já ajudam muito, né? Mais do que ajudar outras pessoas, o voluntariado transformou a vida dessas super mulheres que há tantos anos tentam fazer desse mundo um lugar melhor. Me sinto realizada, me sinto acolhida, me sinto, assim, transformada, entendeu? Então, eu sou muito grata por esses anos que eu estou aqui, por me sentir, assim, que realmente foi um presente de Deus na minha vida. E aí, meu sentimento, realmente, é de muita gratidão, muita gratidão a Deus. Primeiro, por eu ter conhecido essa doutrina consoladora, iluminativa, né, que dá uma dimensão maior da vida, né, que ela nos propõe que a vida não é só aqui, né, que a vida, ela continua do outro lado, e que ninguém leva nada, os valores que nós levaremos é aquilo, é o bem que praticamos, é o amor que nós semeamos, é aquilo que nós distribuímos de melhor ao outro, é dar ao outro aquilo que a gente queria pra nossa própria existência. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti